Música 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 Que bonita Nossa, foi tão atrapalhado que eu não filmei E não filmou? Não, aqui ó. Então filme. Vamos lá, você é o? Eu sou o José de Guapimirim. Guapimirim. Vim conhecer a Alexandrina, sou do Rio de Janeiro. Vim conhecer a Alexandrina e veio um presente pra ela, que é a... Isabela. Isabela. Olha o cara da Isabela de felicidade. Cara, eu fiquei tão empolgado com o porco que você trouxe pra nós, que eu não tava filmando, cara. Tava aparecendo em marido e tava filmando, desculpa aí. Eu tava com câmera-me, tem que filmar de novo. Não, você começou a puxar muito o saco do câmera-me, abadumira. O que acontece? Não pode. Isso aí. Agora, o ano que vem, espero que a Isabela continue aqui no nosso forno, né? Não, não. Não, o dia que ela vai... Ela vai dar muitas, muitas cria. Eu vou arrumar uma namoradinha pra ela. A gente vai botar pra criar. Isso. Eu vou arrumar uma namoradinha pra ela. Isso aí. Não é, minha linda? Porque, nossa. Olha. Não, não vai. Vem fora, que não vai. Não vai, meu Deus, não vai. Alexandre, vem no clara aqui. Olha lá, no clara aqui. É legal, tá legal. Olha, gente. Olha a criança que a Alexandrina ganhou. Olha só. Ah, Maria, meu neto... Tá filmando, Maldomiro? Tá filmando, Maldomiro. Você acha que eu perdi uma dessa? É, bom, hein? Ô, gente, legal. Ó, Maldomiro, o carinho dela. Ó, Maldomiro. Não vai. E a saia dela subindo pela 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 pela? Vamos ajeitar a roupa pra ela não ficar indecente. Vamos lá. Segura, Alexandre. Pera aí, pera aí. Segura, Isabela. Pera aí, Isabela. Pera aí. Pera aí. Nossa, olha aqui. Olha aqui, Maldomiro. Olha. Tá tudo aqui chupencado, Isabela. Deixa eu pôr ela aqui no chão um pouquinho. Olha aqui, Isabela. Lá vai, Maldomiro. Que que sai, velho? Olha lá, Maldomiro. Ai, meu Deus do céu. Cara, dá até pra criar por aqui, viu? Dá, mas eu acho que eu não vou parar no chiqueno. Não, você sabe por quê? Coitadinho do Sulu, né? Ele já não dá manhã atenção pra gente. Agora ele tem um porco pra dar atenção pra nós. Não é, não é? Não vou parar no chiqueno, não. Né, Isabela? Eu vou deixar você aqui. Você sabe como a mulher criava no apartamento? Ela criava no apartamento. E ela conseguiu colocar... Sabe aquela... Ela comprou uma coleirinha pra todo lugar que ela ia levar. Sim, eu já vi também. Eu já, nossa, Mãe do Céu. Inclusive, agora tá na mídia, né? Essa menina do Big Brother aí. Tem uma porca em casa que acho que tem 200 quilos. Um monte de filhote, é? Agora todo mundo quer ganhar um porco de presente. Oi, mulher criada. Que Deus te abençoe. Muito, muito, muito. Só você vem. Deus te proteja aqui e lá no Rio de Janeiro, cada lugar que você for. Amém, amém. Cada lugar que você for. E essa será a primeira de muitas e muitas vezes que vamos vir aqui. Opa, bem assim. É bem assim. Será muito bem-vindo. Oi, Isabela. Vou fazer igual aquela menininha, sua vizinha. Ih, ele tem a placa do YouTube. Ih, olha que beleza. Tem. Né, Isabela? Sim, é essa. Olha lá. Ela não tá com sede? Ele tá com um monte de coisa. Não pode dar água agora. Ah, não? Ah, é? Não tem banhão na lâmpada ou na manhã? Ela não pode. Ela tem que refrescar bem mesmo aí pra tomar água. Se der água na água, ela morre na hora. Sério? Nossa, agora não sabia disso não. É, se você der água lá agora, ela vai morrer. Tá bom, não, não. Que é da... Tio térmico. Ah, tá. Tá com o corpo muito quente. Então vamos abrir. Eu pensei que ela tinha feito tudo assim. Vamos abrir e põe um negócio aqui. Ela é educada, ela não fez cocô no seu carro, viu? Não fez. Ela é muito educada, eu gostei dela. Essa é a preocupação. Ela aprendeu até a última hora. Eu trouxe pra ela. Fralda. Olha aí. Lenço bendecido. Que isso? Comida. Entendeu? Ela deu uns rebolados lá dentro do carro. Deu pulo dentro do carro. Mas aí nós conseguimos acalmar ela. Sim. E aí desenterrou o coco. Pé de coco desenterrou dentro da lama pra ficar dentro da lama. Olha aí. Mas chegou aqui, ó. Limpinha. Agora ela conseguiu tomar um banho no caminho, eu não entendi. Não. Ela foi realmente... Legal. Show de bola. Você não acha uma taula. Ela é muito educada. Gostei. Muita coisa. Você não acha uma taula, daí você põe aqui um negócio e a gente abre a porta. Aqui e ali. Daí deixa ela aqui. Por isso que eu suspeitei. Alexandre, eu acho melhor colocar ela no chiquirinho dela. Será, Valdeir? Eu acho melhor. Ela vai refrescar melhor. Será? É. Não, deixa ela um pouco aqui. Porque senão ele dá uma bobeada. Eu imagino que conforme ela esteja. Ela quer refrescar, daí se pôr lá ela vai refrescar mais? Vai refrescar mais. Mentira melhor ela. Ela vai procurar a terra pra... Daí a gente joga uma terra água no chão. É. E ela vai forçar? É. Melhor. Você já tá querendo criar ela de casa, Alexandre? Eu já. Que isso? Eu já. Mas se soltar ela, o que acontece? Ela vai tacar o focinho no meio desse negócio aí. Não, não vai faltar. Ela põe um negócio aqui assim. Pra ela não passar. Ah, eu não sei não, hein? Eu acho que é melhor colocar no chiquelinho dela lá. Eu também acho. É? Você vai lá fazer coisa cheia na sua casa aqui. Vamos lá, Alexandre. Aí é já já, hein? Ela tá segurando até ela. Vamos ver como ela vai se comportar lá. Né, Sabela? Vamos tirar a sua roupa. Quando um dia eu vou levar ela aqui pra passear. Daí eu vou fazer várias. É, tem que treinar muito ela. Porque educada pra que ela vai fazer cocô no carro, ela já é. É. Nossa, esse cheiro. Isso. Vamos lá. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu for até o porco. Vamos ver como que você vai ficar. Pera aí que eu vou me segurar aqui. Porque Alexandre vai cair demais. Ai. Alexandre não acabou. Zulu, não fica com ciúme não, tá? Porque é só um porco só, tá? Não é um da mesma raça, não. Zulu. 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 Que história é? Que coisa aqui. Que história é? Toda de você. Deixa Isabela arrancar aqui, né? Zulu. Cara, você... E, Maldomiro, você deveria fazer sabe o quê? Nessas pedras que você colocou? É. Tentar botar um pouco de areia. É. Pra poder firmar o pneu quando subir. Aqui, né? Até pra você mesmo passar todo dia. Porque essas pedras ela derrapa. É verdade. É. Ou até mesmo se você tiver um barro mais sequinho, ele vai acamando em cima da pedra. Mas não assentou até agora porque eu coloquei esses dias. Ah, tá. É. Mas vai assentar. De acordo com que vai passando o carro, ela assenta, né? Mas o certo é botar um coqueletinho, né? Pera aí, nega. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Alexandre, eu vou só... Pega ela de volta. Ela vai pular nisso aí em dois tempos. Pega? Dessa alturinha. Ela pulou na caixa d'água de mil litros. Desse tamanho assim, ó. Desse aquele ali, ó. Ela pulou da caixa. Caramba. Que eu botei onde pra ela dormir? Nossa. Ela funciona, mãe. Olha ela já funciona. Olha lá, Valdumiro. Tá funcionando mesmo. Ela quer uma laminha. Ela quer lama. Aí eu vou jogar água. Vou buscar água lá. Aí o Valdumiro vai pôr mais coisa aqui, né, Valdumiro? Ah, pera aí. Porque tem uma laminha aqui pra ela que eu trouxe. Pera aí. Será que ela pula aqui? Pula não. Hã? Será que ela pula? Pula não. Acho que a gente tem que... É a lama que salvou a vida dela de lá pra cá, ó. Olha. É que mantou ela refrigerada, né? Foi. Sério? Aí põe no chão? É, bota que ela se vira. Vira o balde. Vira o balde. Aí. Bate, bate ele. Pera aí. E o Gabel? Isso. Joga uma agulha aí que a Gabela vai ficar feliz. Vou buscar água pra você, tá bom, querida? Aqui, ó. Pra você ficar fresquinho. Ó. Ela tá com fome. Eu tenho comida aqui também. Ah. Ela tá com fome. Olha lá, menina. Olha aqui. No cantinho. Aqui, Isabela. Olha aqui, ó. Você quer? Você quer, papá? Aqui. Você quer, papá, Isabela? Toma. Deixa eu não pegar aqui. Bota no cantinho. De lado. Pera. No cantinho. Bem no... Onde tá seu dedo aí? Que ela pega aí. Do lado de lá. Do lado da boca. Do lado. Do lado, né? Aqui. Não, pode ser do lado de lá mesmo. Não dá sua mão. Isso. Aí o nariz. Isso. Aí do lado aí. Então, aqui. Não, hein. Você não quer? Não quer forçar. Joga aqui. Aqui, Alexandre. Tem um farolho sequinho também aqui, ó. Acho que ela tá querendo farolho. Mas daí tem que ter uma vasilha, né? É. É. Pera aí que eu vou lá buscar uma vasilha. E uma água pra molhar aqui, Isabela. Ah, ela deitou ali porque tá fresquinho. É. Ela tá com calor. Pera aí, viu, Isabela? Aqui é que eu venho. Deixa eu pegar a água e mandar vir. Quer que eu te ajude? É. Vamos lá. Agora eu tô. Vamos lá. É, Alexandre. Você quer falar desse povo maravilhoso que veio visitar você aqui? Então, eu vou pedir muitas bênçãos. Que Deus abençoe a eles. Que Deus abençoe a cada um que veio. A Luiz José, que veio ontem. Com minha comida maravilhosa. Como que é? Daniel. Que veio ontem. Olha, gente. Que pessoal maravilhoso. Que veio ontem aqui na minha casa. Olha, e vamos de mais festa, gente. E hoje veio a... Deve ser só a primeira vez que eu vou poder fazer o cantinho. O Reginaldo. O Reginaldo. Edinaldo. Edinaldo. Edé. Edé. E a... Eloísa. Eloísa e o Felipe. Cadê o Felipe? E ela esqueceu de apresentar a Peppa. E a Peppa que tá lá dentro. Que tá dormindo. A Peppa. Gente, olha. Todos maravilhosos. Que Deus abençoe a viagem de cada um que vieram aqui na minha casa. Proteja eles na estrada. Lá na cidade de onde eles moram. O José, que mora no Rio de Janeiro. Em Guapimirim. Em Guapimirim. Que Deus abençoe e proteja cada um deles que vieram aqui na minha casa. E que volte sempre. Gente, olha. Ela é original. É de verdade. É de verdade. A menina é uma maravilhosa. Ó que lindo, gente. Olha ele ali. E faça uma na sua casa, tá? É, faça uma na sua casa. Show de bola hoje. É, é. E a Peppa tá arrebentando tudo lá dentro. A Peppa só apronta. Pera aí, pra dar uma regula. Oi, vocês vão estar no Rio de Janeiro. Oi. Dá uma ajeitada lá. Eu sabia, acho que não saiu não. Fala, Luísa. Luísa, desculpa. Como é que é o seu nome? É, Luísa. É, Luísa mesmo. Acertei. É, Luísa. Acertei. Sem querer, acertei. É, Luísa. Bom, gente, como vocês sabem, a Peppa, nossa poequinha que a gente ganhou do José. É, é o seguinte, essa ceitinha aqui não deu nem pro cheiro pra ela, mas como a Alexandrina, ela quer deixar ela pra criar, o que a gente vai fazer? Vamos desmontar esse chiqueiro, vamos desmontar esse chiqueiro que eu fiz, que não serviu pra ela e eu vou fazer um chiqueiro de concreto, bloco de cimento, cimentado, coxo de cimento fixo, fazer um negócio mais bonito e já o separador do filhote dela também, já vão fazer tudo junto já, já vão fazer um negócio pra ficar definitivo, vai ficar bem melhor pra ela e pra gente também porque ela tá lá no quarto nosso, lá na suíte nossa, morando provisoriamente, isso não pode. Obrigado, gente, tá bom, vou desmanchar aqui e aqui mesmo a gente vai fazer o novo chiqueiro que vai ser do bloco que tá ali, conta lá, do bloco, o bloco que compramos a areia, o outro monte de bloco do outro lado, e com esse material aí, cimento e o cal e a gente vai fazer um chiqueiro grande, um chiqueiro bem melhor pra ela, pra ficar mais confortável tranquila, mais suave, ela tá linda a Peppa, ela tá linda e ela vai continuar cada vez mais linda ainda com a nova casa que eu vou dar pra ela. Fala pro José que ela tá linda. José, tá sendo bem cuidada viu, valeu. Um abraço. Agora eu vou tá, cadê as pepitas? Vai filmar a pepita lá agora. Vou filmar a pepita, olha lá as galinhas, já tem bastante em galinhas, tem 7 galinhas aqui, tem um galo que tá de castigo porque ele queria brigar com o outro, entendeu? Olha lá ele cantando. Tá provocando o outro. É, também, também. Bem, aqui eu vou plantar muitas frutas, se Deus quiser. Aqui ó, tá as galinhas, ali tá o galo. Eu vou filmar a pepita. Aqui tá o galo. Agora, vou entrar aqui que eu vou filmar a pepita. Olha lá, pepita. Olha lá, pepita. Onde é que é a pepita, tá gente? Dentro do meu banheiro. Olha lá, pepita. Olha pepita, olha pepita. Oi pepita. Oi pepita. E aí cara, o que você tá fazendo aí? Mais um dia dessa manhã aqui. É. A gente tá aqui na Alexandrina. É. Hoje a gente tá fazendo aqui o chiqueiro da Peppa. É. Ela ganhou do... Como é que é o nome do rapaz? José. Lá do Rio de Janeiro. Lá do... Do Rio de Janeiro? É. É isso mesmo? É. Aí vamos fazer aqui esse chiqueiro aqui. Aham. Né? Aham. Ela merece tadinha, bonitinha. É. E o rapaz também doou de bom coração, né? Com certeza, é. Aí tamo esquadrejando aqui primeiro aqui pra ela tá levantando. Aham. Vamos colocar um portão aqui. Sim. E na hora que tiver pronta aí a gente filma de novo aí mostrando... É... Depois que tiver pronta, né? Aham. Com certeza. Aí é onde tá seu pé, Naldinho. Aí que vai ser o portãozinho, é isso? Isso. Aqui vai ser um portãozinho aqui. Aham. Portão de 1 e 10 aqui eu vou colocar. Assim. Já tem o portão ali também, né? Certo. Tem ali, tá encostado ali. Beleza. Tem encostado ali o portão. Vamos aproveitar, né? Claro, com certeza. E o custo aí. É verdade. Gasco também, né? Com certeza. E vamos meter o pau. Vamos pra cima. Então tá. Então depois que tiver pronto hoje... Naldinho, você acha que hoje dá pra terminar? Já é? Hoje termina. É. Acaba o chiqueninho dela. Hoje termina aqui. A gente vai cobrir. Lógico que não dá tempo de cobrir hoje. A gente cobra amanhã porque tem que deixar secar também, né? Com certeza. E a gente cobra amanhã. Beleza, então. Firmeza? De acordo com o andamento aí a gente vai filmando então, Naldinho. Falou, pessoal. Um abraço. Ah, Naldinho. Manda aquele abraço pro pessoal do YouTube aí, vai. É, e um abraço pro pessoal do YouTube também aí. Que ele tá dando essa força pra gente aí. Dando essa força aí pro Valdomiro, Dona Alexandrina aí. Aham. E a gente tá fazendo. De acordo com o que ele tá ajudando aí. E a gente tá fazendo. Beleza aí. Tá tudo sendo empregado aqui dentro aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, Naldinho. E aí, Cachuelo. Você quer falar alguma coisa aí, Cachuelo? Fala aí. Tem um boldo aí, não? Boldo? Não, mas pera aí. Eu quero uma entrevista. Eu quero entrevistar você. Eu quero entrevistar aqui o Ronaldo, que por enquanto ainda tô só no auxílio. É. Tem que ter um mestre. Toda hora tem que ter um mestre, né? A gente tá aqui, ó. Organizando o rapaz. Vê se você consegue trabalhar direitinho ali. Legal. Só olhando aqui. Mas é brincadeira, gente. Então você tá na administração aí? Eu sou administrador aqui da empresa. Você tá na parte de encarregado e servente ao mesmo tempo, é isso? É. Na verdade, eu tô servindo um pouquinho o menino ali. É. Mas a minha área mesmo é engenharia, né? Eu sou engenheiro aqui da construção aqui. É. Ah, o arquiteto da construção. É brincadeira, gente. Então, tá. Qualquer coisa... Abraça aqui, gente. Mas é brincadeira. Não é tamanho que mesmo que fosse colocar uma casinha de porquinho aqui. Vê se a gente consegue terminar aí. Eu acho que hoje, mais tarde, a gente tá terminando, concluindo essa obra aqui. Beleza. Achou? Falou, Cachoeira. Tá aqui. Mais tarde aí a gente mostra e filmar novamente aqui pra mandar pra vocês como é que vai ficar isso aqui. Beleza. Vai ficar bom, porque o Naldinho que tá no comando aí, ó. Tá bem, né? Aí a coisa flui. A coisa flui, né, filho? Aí sim, é. Flui, flui sim. Alguém tem que colocar a mão na massa ali, senão não sai. Eu tô sentado aqui porque tô meio cansado, mas daqui a pouco tô de pé ali. E aí, Murilo? Fala aí, cara. Dá um abraço aí pro pessoal aí. Dá um tchau aí. Aí, cara. Um abraço. Fala assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Aí, faz assim, ó. Aê, garoto. Valeu. Aê, garoto. Valeu. É aqui, bebé. É aqui, bebé. É aqui, bebé. Pode pegar ela, né? Pode pegar ela. Ela não grita nem grita. Vem cá, pé. É. Vem. Vem cá. Vem cá. Só tem que segurar, ó. Bebê. Bebê. Pega ela, né? Pega ela, não deixa ela vir pra cá não. Que eu tô com a câmera na mão. Fica, fico. Fica, fico. Fica, fico. Fica, fico. Aí, ó. Essa é a Peppa que vai pra casa dela agora, né, Naldinho? Vai pra lá, né, Valdomiro? É. Agora eu vou tirar ela aqui do banheiro. Onde era o banheiro aqui, ó. Ela tava aqui. Aham. Como que é o nome do homem, Alexandre? José. 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 Ó a Peppa aqui, ó. O senhor doou pro Valdomiro, que é do Alexandrina. Agora ela vai tá filmando. Vamos levando ela pra casinha nova que a gente fez lá embaixo. É isso aí, Naldinho. Vai tá bonitinho, ó. Pra você ver. Tá bem cuidada. Vamos lá, Valdomiro. Ai, que belezinha. Tá bem confortável, velho. Olha aí, Naldinho. Olha o santo ser, Naldinho. Gostou. Quietinho aqui, ó. Vai pra casinha nova, né, velho? Vamo lá. Hum. Tem um rapaz aqui que já tá almoçando aqui, já. Olha, você vê, ó. Já tá no grau, já. Esse rapaz é bom de prato, hein. Que que é isso aí, Osso? Sua. É o Sua? Sua com mandioca. Yonte. Yonte? Yonte. Aí, ó. A rapazinha até deu uma cafungada no prato seu aí, ó. Vamo lá. Vamo lá. Tá um pouco chuvoso, né, Valdomiro? Tá. Hoje deu o que fazer, gente, pra não terminar essa casinha dela. Aham. A gente trabalhou na chuva mesmo pra poder tá terminando. Porque hoje a gente precisa ir embora. É que amanhã tem trabalho lá na firma. Legal. Vamo levar. Vamo descer. Mostra lá a chuva lá, Valdomiro. Olha o tucano lá, Valdomiro. Cadê? Olha lá. Olha lá na árvore lá. Ali, ó. Ah, é? Olha lá. Ai, que beleza. Deixa eu dar um zoom nele aqui. Dá um zoom. Vai. Vai aí, Valdomiro. Que beleza. Olha lá. Ah, bitelo. Tá chovendo um pouquinho, tá, Valdomiro? Tá. Tá chovendo, cara. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Olha lá o bichão lá, Nathé. Daqui dá pra buscar aí, lá. Parado que você viu um pouquinho. Não, mas não tem como não conseguir mesmo não. Vamo descer a escada aqui agora. Vamo descer devagar. Você viu como é que ela é quietinha, Nathé? Aí, Valdomiro. Ha, 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 ha. Vai lá pra casinha, se não tiver. Vai rapaz, tá liso aqui, Valdomiro. Tá liso, cuidado. Cuidado pra você não cair com a pepa. Vagadinho. Rapaz, essa chuvinha tá boa, hein? Tá uma delícia, tá, Naldinho? Tá gostoso. Aí a pepa aí, você viu como é que ela manda assim? Ela gostou de ser, Naldinho. Gostou sim. Ó Domiro. Hã? Fica parado aí. Hã? Aqui na frente. Legal. Gosta a frente da casinha, a praia da casinha. Ó a casinha da pepa aí, gente. Ó, e a casa nova da pepa. Aí ó, que chique. Hum. Pessoal, a gente fez com um bom carinho essa casinha pra ela aqui, ó. Vem de frente aqui, Naldinho, ó. Uhum. Sensacional. Mostra ali o portãozinho. Aham. Mostra lá o portão. Coisa linda aqui, ó. Mostra de frente, dentro. Lá dentro, a piscininha dela. Tô mexendo de água. E aí, cachoeira? Muito trabalho aí, cachoeira? Bastante. Um pouquinho de chuva, mas tá bom. Graças a Deus. Deus é maior. É isso aí. Tamo ali. Ali a piscininha dela. Tô mexendo de água pra nadar. Pra pegar água. Pra tomar banho. Um pouquinho de água. Tô mexendo de água. Tô mexendo de água. Tô mexendo de água. Tá aqui. Tá aqui. A piscininha da Peppa. Ali é onde ela vai ficar. Legal. Cobertura. É isso aí. Vamos lá, Peppa. Vamos mostrar a Peppa aqui Peppa, olha aqui a casinha Calma Peppa Vou entrar com ela aqui Pra você filmar aqui Né Peppa Vai lá na casinha sua Puxa aqui Puxa aqui Pronto Peppa, casa nova Aí Rodomir Ó que chique Tá engraçado no buraco ali? É ruim Olha Peppa, que beleza Peppa Vou pegar mais um baldear, colocar pra você ali Olha o tamanho do espaço Lá dentro do quarto, lá tudo trancado No escuro Tá bom O cordãozinho a gente acabou de colocar Rodomir Tá conhecendo A gente deu o que fazer pra gente poder Poder tá colocando ela aí Olha aí Alexandre, na casa da Peppa aí Olha lá ela Conhecendo Oi Peppa Tô reconhecendo o meu espaço É aqui mesmo que é minha casa Peppa Fala assim Olha Conhecendo Conhecendo, tá conhecendo Nossa senhora Conhecendo Olha aí Peppa Ficou bem chique essa casa da Peppa Ficou? Ficou da hora Ficou muito boa Arnaldinho Não faz Muito boa mesmo A Peppa de casa nova Ficou aqui a banheirinha dela aqui Ou o Rodomir? Vai encher uma um pouco de água limpa aqui Agora a Peppa tem uma piscina Pra lá Ela quiser dar um mergulho aí Tem uma piscina Não é Peppa? Ela consegue sair daí dentro? Não Ah meu Deus Se fosse o cachorro eu não conseguiria não Porque bebe né A Peppa não bebe não Ficou muito bom Tá com frio agora que ela tá acostumada no cantinho lá É que ela quer deitar Depois eu vou colocar um papelão ali pra ela E aí Alexandre, não gostou da casa Peppa? Adorei a casa da Peppa Oi gente, obrigado viu Naldinho Obrigado Cachoeira Obrigado Valdomir Obrigado a todo o pessoal do YouTube Obrigado Nilson Essa é a equipe que fez a casa da Peppa Bom, piscina cheia e agora pra botar comida né Botar a comidinha pra não acostumar Aí a Peppa Olha a mesa aí Tá crescendo Olha Zinke, olha O que eu falo? Ela olhou pra parede francesa Essa parede não conseguiu pular não Vai conhecer Ela entra pra parede baixo Mas ficou legal E aí Zinkela E aí Zinkela E aí Zinkela A gente se abrujar a moeda Eu vou com mais uma batalha diferente Na obra lá que a gente trabalha E se Deus quiser Na semana que vem A gente, se Deus quiser A gente já tá aí pra ajudar de novo Pra terminar o banheiro lá dentro Legal, onde a Peppa tava Onde a Peppa tava Se a gente tá terminando aquilo lá Legal Certo? É isso aí Mas é isso aí Um abraço Um abraço Obrigado aí Deixa eu falar aí Pera aí Me liga agora Fala aí, Alexandrina Nesse tempo eu tava falando dos meninos E esqueci do nome Do Wilson Tem outro rapaz aqui Que também veio ajudar O Wilson Aqui O Wilson Esse rapaz aí Do lado do cachoeiro Olha ele aí Grande garoto Eu nem comi aqui Tô sem fome Cozinheiro eletricista Ele é cozinheiro eletricista Que tá dando um apoio pra nós Nossa força aí Pra nós aí Falou Wilson Um abraço aí Com certeza Diga, Alexandrina Mais alguma coisa aí Zé Olha aqui, Zé A casa da Peppa Que os meninos fez Olha lá Deixa eu falar Obrigado, José Que Deus te abençoe Te dê tua saúde Muito, muito Pra todos vocês do YouTube Valeu, gente Tá chovendo muito aqui E eu tô com essa capa aqui Tá chovendo muito hoje aqui Essa daí não era a camisa do Lula Que ele foi preso? Tá a marca da Petrobras ali Olha aí Tô achando que ela tava naquele mesmo salão Não tava não? Olha, Alexandrina Olha lá, hein Valeu Olha, você tá com cara de lava jato, hein, meu Ai, que horror Valeu, gente Obrigado Amar, Alexandrina Bota pra aí Valeu Tchau Ué, ué Ué, ué Tchau 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 Tchau